As brandas e as emberneiras As brandas e as emberneiras, portanto, aqui é um lugar fixo, aqui a vila eu sempre vivi, aqui a minha família sempre viveu num lugar fixo. Os avós do meu marido e da minha cunhada é que viviam entre as brandas e as emberneiras. Ora, as brandas é deste lado, de cá do rio, as emberneiras, do lado esquerdo, do rio, a gente passava uma parte do ano, o verão, se calhar do março até ao mês de outubro ou novembro, não sei bem, porque não foi coisa que eu... Era novembro, eu ainda tenho os meus sobres a mudar. Ela ainda ajudou, pode falar se calhar mais sobre isso. E eles depois passavam aquela parte do ano, era onde tinham se calhar a melhor casa, mais terrenos, e então passavam essa parte do ano e depois ao vir o inverno mais rude, começasse a fazer muito frio, ia novar, e iam os meses, se calhar novembro até março, não sei bem, fevereiro, março, para as emberneiras, onde tinham menos terrenos, as casas em princípio eram mais ruins, e passavam aqueles meses do ano, mas claro, tinham que levar tudo, porque levavam da louça, ou o gato, como se dizia aqui, levavam o gato no fol, as galinhas, numa gaiolinha, eu lembro, me dius ver passar, da minha lembrança, havia muita gente, agora é que não, agora praticamente isso, uma pessoa ou outra não tem nada a ver com essas mudanças, porque agora agarram num carro e levam o gato, se calhou, mas antigamente era no carro das vacas, levavam o pão, levavam tudo, os presuntos, o que havia na casa, porque era o que havia, havia o fumeiro da gente matar o porquinho, matavam, acho que matavam nas brandas, e depois levavam, porque se calha, se calha, se nevava, se calha, passavam 15 dias ou um mês, sem ir lá, cima, a outra casa, ver o que, se estava tudo bem, ou se não, não estava, era gente que ia longe, se calha, a 4 ou 5 quilómetros, se calha de uma casa a outra, e em 4 ou 5 quilómetros, com vacas, crianças pequeninas, havia muito quem tinha burros, e levava cavalos, e levavam as crianças e os velhos, e levavam no carro, os velhos, e pronto, levavam tudo às costas, era assim. E depois se aducia um velho, imagina que aducia, geralmente era a Páscoa na Branda e o Natal na Inverneia, mas se aducia um velho, na altura de mudarem, os vizinhos não mudavam até aquela família ir, não o deixavam, tinham que ajudar, não deixavam aquela família, digamos, estava muito mal, que não podia fazer a muda, esperavam, se calhar, 8 dias mais, ou 15, até que, eu ainda me lembro de mudar em alguns, num, como se chamava aqui, numa padiola, num, tipo, uma agrona maca, e de outros deitados no carro das vacas, que não podiam andar, não eram capazes de andar. O meu pai, Contar, e a minha avó paterna, Contar, a minha avó paterna nasceu na Espanha, mas os seus avós dela eram portugueses, e então diz que numa altura, elas tinham muitos filhos, e a mulher pôs-se doente, e depois vieram os vizinhos todos, ajudar a mudar para a Emverneia, e ele disse, abaixo vou, mas acima não venho, e dali foi para a Espanha, vendeu tudo o que tinha aqui, foi para a Espanha, e depois a minha avó veio para cá outra vez, que as outras comeu a boi, mas ele disse que foi para lá e nunca mais, porque, pronto, viu-se mal, tinha muitos filhos pequeninos, e tiveram com os vizinhos de fazer tudo, ajudá-lo a ir de um lado para o outro, então ele chateou-se, e pronto, e nunca mais. Obrigado.